Qual será a maior autoridade do marketing digital no Brasil e no mundo? Será que isso sequer existe? Hoje eu vou te mostrar a ciência por trás do viés da autoridade. Se o policial pede para você parar o carro ligando a sirene, ou seja do jeito que for, numa blitz aqui no Brasil, você obedece e você para. Os professores que sempre te ensinaram na escola, na faculdade, etc, você sempre acreditou neles como uma verdade absoluta. Se o médico chega para você, fala para você sentar numa cama ali, tirar sua camiseta, respirar fundo e te examina com uma coisa estranha, você simplesmente acredita no diagnóstico dele. Por que que tudo isso acontece? A definição literal do dicionário mesmo do viés da autoridade é de que o viés da autoridade é a tendência a se atribuir mais precisão à opinião de uma figura de autoridade e ser mais influenciado por essa opinião. No campo da psicologia social, isso é explicado pela teoria da justificação do sistema. Desejamos acreditar que vivemos em uma sociedade estável, e por isso tendemos a confiar de que essas autoridades nessa sociedade são legítimas. Na maior parte das vezes, as autoridades realmente são legítimas, porque elas possuem mais conhecimento em algumas áreas do que você. Por isso, esse atalho mental é muito útil para nós e nos poupa tempo. Afinal, ou você obedece o seu médico, ou você passa 10 anos estudando para saber o que ele sabe, não é verdade? Porém, como tudo da vida, esse viés também pode nos atrapalhar. Se você já acompanha aqui o quadro do cientista do marketing, que ainda é relativamente novo, você sabe que em basicamente todos eles, a gente analisou esses vieses, essas questões que a gente analisa aqui no cientista do marketing, por trás de um experimento funcionando na prática. Então hoje a gente vai falar do experimento de Milgram de 1964. Nesse experimento foram selecionadas pessoas totalmente comuns. Você pode conferir que não tem nada de especial nesse anúncio aqui do experimento. A ideia por trás do experimento é de que elas foram levadas a uma sala e obrigadas, vamos dizer assim, a operar um instrumento que dava choque em outra pessoa. Essa outra pessoa deverá levar o choque a cada resposta errada que ela dá ao professor que estará aplicando um teste. O aparelho de choques possui graduações que vão de choques leves até choques fortes e realmente perigosos. N, white, cloud, horse, rock, house. Answer, wrong. 150 volts. Answer, horse. Experimental, that's all. Get me out of here. I told you I had a hard trouble, my heart's starting to bother me now. Get me out of here, please. Continue, please. I refuse to go on. Let me know. The experiment requires you continue, teacher. Please continue. Durante todo o processo, o professor instruía o voluntário falando que os choques eram totalmente necessários para o experimento. Stanley Milgram estava interessado em saber o quão facilmente pessoas comuns poderiam ser influenciadas a cometerem atrocidades, como, por exemplo, os alemães da Segunda Guerra Mundial. O resultado foi surpreendente. Todos os participantes chegaram a 300 volts, que é um choque bastante forte. E 65% dos participantes chegaram até a gradação máxima dos choques, que era 450 volts. A explicação que os voluntários deram foi de que elas sentiram que o professor que as instruíam deveriam saber melhor do que elas sobre o que estava acontecendo. Somente ao final, o voluntário ficava sabendo de que as pessoas levando os choques eram atores. Esse experimento ganhou o prêmio anual da American Association of the Advancement of Science. Esses são alguns fatos científicos sobre o viés da autoridade. Agora, o que isso tem a ver com o marketing? Existem algumas questões que a gente tem que ficar atento quando se trata do viés da autoridade que são relacionadas tanto à maneira da gente utilizar o viés da autoridade quanto do lado da gente conseguir evitar com que a gente caia nesse viés. A primeira coisa que você deve levar em consideração absolutamente todas as vezes que você achar que está lidando com o viés da autoridade é relacionado a questionar todas as autoridades. Obviamente que existem momentos que isso não se aplica. Por exemplo, o médico diagnosticou você com uma certa doença, não tem muito como questionar. Agora, uma empresa como a V4 Company, por exemplo, se a gente se posicionasse como a autoridade máxima em marketing digital, você deveria sim nos questionar. A gente sabe que a gente não é a autoridade máxima do marketing, mas a gente, por muitas vezes, parece ser uma autoridade. E esse é um outro ponto que você deve estar sempre muito atento. Porque existem várias pessoas, empresas, etc., que acabam parecendo muito autoridade sem necessariamente ser. Existe também uma questão muito interessante de que pessoas que muitas vezes realmente são autoridades, na maior parte das vezes elas não estão aí na internet vendendo cursos, por exemplo. Que é uma crítica muito forte do quadro Verdade Não e Crua. Quem faz a mídia da Dell, quem faz a mídia de grandes empresas, do próprio Google, por exemplo, não é um cara que está vendendo cursos sobre marketing digital. Mas eu acredito, e a V4 acredita muito, de que essas pessoas que são low profile, que a gente fala, não aparecem tanto, mas são igualmente ou até muito mais relevantes do que essas pessoas que produzem cursos e até muitas vezes do que nós, elas são realmente autoridades. E são essas pessoas que a gente deve buscar. Que também é uma questão que a gente utiliza sempre no nosso podcast, buscando as verdadeiras autoridades. Mas também não ache que o exemplo do podcast que a gente deu é simplesmente para trazer para o mercado aí essa questão da verdadeira autoridade e tal. Não é só para isso. No fim das contas, o nosso podcast também é uma estratégia de transferência de autoridade. E na maneira da aplicação disso ao marketing, que é o tópico agora, você pode sim, você deve utilizar o viés da autoridade como um argumento das suas comunicações. Como eu disse aqui na V4, a gente utiliza a nossa experiência, os milhões investidos, os projetos que a gente trabalhou, como uma maneira de pegar a autoridade de um Spotify, por exemplo, que a gente teve a oportunidade de trabalhar, e transferir ela para nós. O Spotify confiou na V4. Por que você também não vai confiar? Então você deve estar sempre que possível, obviamente, utilizando essa estratégia. Uma maneira que você pode fazer isso é pegando, por exemplo, depoimentos de pessoas grandes do seu cenário, do seu ramo, e se essas pessoas falarem bem da sua empresa e elas têm a sua própria autoridade, essa autoridade acaba respingando a você também. Se aquele cara foda lá fala da V4, porra, a V4 tem que ser foda também. Então é mais ou menos essa a ideia. E você sabendo disso agora, mais a fundo, com o experimento, tudo isso que a gente falou, você vai conseguir identificar um pouco mais e ter mais propriedade na hora de questionar essas autoridades. E no fim das contas também, a maior forma de autoridade não é aparecendo, não é mostrando o que você faz necessariamente, mas é fazendo bem o que você tem que fazer. Porque isso vai trazer indicações, isso vai trazer reconhecimento, você vai ficar bem falado, e tudo isso, no fim das contas, é uma maneira de ter autoridade. Depois, o que você vai ter que fazer é a parte fácil, é tornar isso público, é divulgar isso e mostrar para as outras pessoas. Um resumo de tudo isso é de que o viés da autoridade, assim como vários outros vieses, acabam sendo um atalho para o nosso cérebro. Então, na maior parte das vezes, esse atalho está correto. Foi assim que o ser humano chegou onde chegou, como a gente evoluiu. Então você não necessariamente precisa estar bitolado 100% do tempo em tudo que você vê. Mas é importante que você tenha isso sempre na sua mente ali, para quando você achar que está muito bom para ser verdade, o cara é uma autoridade muito foda, você questionar isso e você também saber, como eu disse, utilizar isso no seu negócio, na sua empresa. Sempre busque aproveitar isso sempre que possível dentro do marketing da sua empresa e conte com a V4, com os nossos vídeos e com a nossa parceria, se isso fizer sentido para você, para te ajudar a construir essa autoridade ou até divulgar ela. E se você presta serviços de marketing digital assim como a V4 faz, você deve conhecer o nosso curso, que tem o mesmo nome desse vídeo, que é o Cientista do Marketing, onde a gente literalmente abre todos os processos da V4, para que você possa fazer igual na sua empresa, ou quem sabe apenas aperfeiçoar ela, seja o jeito que você for utilizar. A gente tem todo detalhado qual é o método V4, uma série de fundamentos e vários módulos novos chegando aí na data que esse vídeo vai ser publicado, já deve ter chegado aí alguns novos módulos para você conferir. Então clica na descrição aqui e vai conhecer esse curso que é muito relevante aqui no cenário do marketing digital no Brasil. E se você quer aprender um pouco mais sobre marketing digital, mas não está podendo agora talvez investir muito, ou quer ter aí a presença e a possibilidade de conversar com mais de 300 pessoas que estão fazendo provavelmente a mesma coisa que você, você deve conhecer então o Laboratório do Marketing, que é o nosso grupo onde a gente basicamente discute diariamente sobre marketing digital, estratégias, viés cognitivos, uma série de coisas. Se isso faz sentido para você, é basicamente R$20 por mês, você pode conhecer o link aqui na descrição, super fácil de entrar, aproveita que todo mês a gente entrega uma série de questões legais para o pessoal do grupo. E se você é uma empresa e está precisando de ajuda para vender mais, a gente também pode te ajudar. Acesse o v4company.com, o nosso site, faça a sua aplicação, a gente vai conversar um pouco mais com você, entender a sua empresa e ver aonde a gente pode ser útil. Eu sou o Guilherme Lippert, sócio-secutivo da V4 Company, e o nosso negócio é vender o seu. Acesse o V4 Company, Acesse o V4 Company, e o nosso about-issão legais para o seu. Obrigado.